Universidade nos Estados Unidos, né? Loucura. Opa! Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena. E como o Sabeno trouxe no comecinho aqui, apresentando a senhora, a senhora ainda tem um nome que não é tão conhecido assim. Então eu queria perguntar, é bem amplo mesmo, mas eu tenho certeza que a senhora tem essas propostas e tem essas ideias. Se eleita, qual que é a primeira e principal prioridade que terá à frente da cidade de São Paulo? A principal é fazer com que a cidade funcione. Infelizmente hoje ela não está funcionando, Vitor. E o que precisa para isso? Precisa mudar, o que a gente precisa é colocar pessoas técnicas e honestas nos cargos-chave dessa cidade, que é algo que há décadas não se vê. É um fato isso. A gente vê que entra prefeito e sai prefeito, vem todos com a mesma história, uma frente ampla pela governabilidade. Só que nós, pagadores de impostos e que recebemos um péssimo serviço público, a gente sabe o que isso significa. Isso significa colocar um monte dessas pessoas em cargos públicos, comprometer muitas vezes o serviço prestado para a população, porque deve favor para alguém. Então, esse é o principal problema que eu vejo hoje da cidade. Entra a administração, sai a administração, a gente persiste com os mesmos problemas. E o que é fundamental, a carga aqui da cidade de São Paulo, ela dobrou. A gente não está vendo essa mesmo... o serviço não melhorou, não dobrou. Outra coisa importante, a cidade que é uma cidade de oportunidade... Eu não nasci em São Paulo, eu escolhi São Paulo há 20 anos. Eu nasci em Brasília, mas eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão, dos 3 aos 13 anos. Eu vivi numa periferia em São Luís do Maranhão, depois numa praia de pescadores. A minha vida mudou realmente quando eu vim para cá. E eu vim trabalhar. E a cidade me deu a oportunidade. Só que isso não é mais verdade, sabendo. O que acontece hoje? Se a gente pega os últimos 10 anos, a renda, o PIB per capita de São Paulo, tudo que é produzido e dividido pela população, caiu quase 18% em termos reais. O que é isso? Era uma renda mensal de 7,3 mil, hoje é 6 mil. Então, a gente está sentindo. Isso é uma depressão. Isso é muito pior que uma guerra. Isso é muito pior que qualquer pandemia. E a gente vê isso, a gente vê isso quando a gente passa e vê os comércios fechados, quando a gente vê as pessoas se mudando daqui, com vontade de se mudar daqui, quando a gente vê a alta da criminalidade e da sensação de insegurança, quando a gente olha para o lado e vê a cidade suja, quando, exatamente isso, quando você vê o crime organizado cuidando, infiltrado nas prestações de contas da cidade, infiltrado no setor público. Isso tudo é uma decadência, gente. Isso está aí a olhos vistos. Então, assim, para transformar isso, tem uma coisa que foi o que eu aprendi, que eu vi dar certo. Lá no Ministério da Economia, na Secretaria de Desestatização, que a gente fez uma verdadeira revolução, mudou completamente as estatais, saíram de prejuízo para lucro, resolveu. O que aconteceu nas administrações onde o Novo está, por exemplo, no governo de Minas Gerais, na prefeitura melhor avaliada do Brasil hoje, que é Adriano Silva, que é do Novo, ao contrário da pior do Brasil, que é de PSOL, que é de Joinville, que é a melhor avaliada do Brasil, 93% de aprovação. O que deu certo em todos esses lugares? É aquilo que dá certo na iniciativa privada. É aquilo que eu tenho certeza que vocês fazem aqui na Band, que é o quê? Cara, eu preciso colocar pessoas competentes que entendam do assunto, entendeu? Então, não dá mais para lotear os cargos, lotear as subprefeituras, lotear as secretarias. Você precisa colocar gente que entenda. Isso muda a cidade. Esse, eu entendo o que a senhora está falando, esse é um...